ENTRAR ENTER ACREDITAM BELIEVE NOTA NOTA CURSO COURSE COURSE MANGA SLEEVE MANGA SLEEVE PONTO SCORE PONTO SCORE UM NEGÓCIO BUSINESS UM NEGÓCIO BUSINESS FORNO OVEN FORNO OVEN EXAM 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 HONEST 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 ENTRAR ENTRAR ENTER ACREDITAM ACREDITAM BELIEVE NOTA NOTA CURSO 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 MANGA MANGA CURSO 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 BUSINESS CURSO 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 Oven. Exame. 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 Honesto. Honesto. Honest. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Acreditam. Believe. Acreditam. Believe. Nota. Note. Nota. Note. Curso. Course. Curso. Course. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Ponto. Score. Ponto. Score. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Forno. Forno. Oven. Forno. Oven. Exame. 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 Honesto. Honest. Honesto. Honest Através Across Através Across Bate papo Chat Bate papo Chat Acho Guess Acima Above Acima Above Humano Human Humano Human Repetir Repeat 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 Tribunal Court Tribunal Court Adicionar Add Adicionar Add Atrás Behind Atrás Behind Querida Querida Deer Deer Através Através Across Bate papo Bate papo Chat 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 Acho 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 Guess Acima Acima Above Humano Humano Human Human Repetir 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 Tribunal Tribunal Court Adicionar Add Atrás Atrás Behind Querida Querida Dear Através Across Através Across Bate papo Chat Bate papo Chat Acho Guess Acho Guess Guess Acima Above 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 Humano Human 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 Repetir Repeat Repeat Tribunal Court Tribunal Court Adicionar Add Adicionar Add Behind Atrás Atrás Behind Atrás Querida Deer Querida Deer Machucar Hurt De repente Sudden De repente Sudden Oficial Officer Oficial Officer Conjunto Set Conjunto Set Pipa Kite 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 Solitario Lonely Solitario Lonely Liberdade Freedom Freedom Liberdade Freedom Calor Heat Calor Heat Lançar Throw Lançar Throw Louco Louco Crazy Machucar 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 HURT De repente De repente De repente Sudden Oficial Oficial Officer Conjunto. Set. Pipa. Kite. Solitário. Lonely. Liberdade. Freedom. Calor. Calor. Heat. Lançar. Throw. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Machucar. Hurt. Machucar. Hurt. De repente. Sudden. De repente. Sudden. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Pipa. Kite. Pipa. Kite. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Liberdade. 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 Calor. Heat. Calor. Heat. Lançar. Throw. Lançar. Throw. Truque. 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 Treg. Borboleta. Butterfly. Borboleta. Butterfly. Concha. Shell. Concha. Shell. Vaso. Vase. Torre. 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 Cruz. Cross. Cruz. Cross. Crescer. Grow. Crescer. Grow. Dinheiro. Crescer. Crescer. Dinheiro. Crescer. Batalha. Battle. Batalha. Battle. Airnave. Aircraft. Airnave. Aircraft. Truque. Truque. Trick. Trick. Borboleta. Borboleta. Butterfly. Concha. Concha. Shell. Vaso. Vaso. Vase. Torre. 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 Tower. Cruz. 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 Crescer. 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 Grow. Dinheiro. Dinheiro. Cash. Crash. Batalha. Batalha. Battle. Battle. Airnave. 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 Aircraft. Truque. Trick. Truque. Trick. Borboleta. Brubleta. Butterfly. Butterfly. Concha. Shell. Shell. Concha. Shell. Vaso. Vase. Vaso. Vase. Vase. Torre Tower Torre Tower Cruz Cross Cruz Cross Crescer Grow Crescer Grow Dinheiro Cash Dinheiro Cash Batalha Battle Batalha Battle Airnave Aircraft Airnave Aircraft Arma de fogo Gun Arma de fogo Gun Frase Sentence Frase Sentence Cura Cure Cura Cure Aceitar Accept Aceitar Accept Accept Cego Blind Cego Blind Molhado Wet Molhado Wet Tor 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 Alarm 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 Ponte Bridge Bridge Ponte Bridge Prata Prata Silver Prata Silver Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Gun Frase 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 Sentence Cura 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 Aceitar 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 Accept Accept Cego 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 Blind Molhado 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 Emperor Cuo Alarm Cuo Cero Cedo Coel Cuo silver arma de fogo gun frase sentence cura cure aceitar accept aceitar accept cego blind cego blind molhado wet molhado wet tour 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 alarm 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 pont bridge prata silver prata silver diário diary diário diary rocha rock rocha rock talent 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 erro mistake erro mistake guerra war guerra war em linha rita straight em linha rita straight estúpido stupid estúpido stupid prática practice prática practice desenvolve develop desenvolve develop vivo alive vivo alive diário 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 rocha rocha rock talento talento talent talent erro erro mistake take guerra 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 war em linha rita em linha rita em linha rita straight estúpido 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 руки Assassi Negara estúpido despedimos algumas pessoas заним iz wisdom nie habe die Diário, 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 rocha, rock, rocha, rock, talento, 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 erro, mistake, erro, mistake, guerra, war, guerra, war, em linha rita, straight, em linha rita, straight, estúpido, stupid, estúpido, stupid, pratica, 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 desenvolve, develop, desenvolve, develop, vivo, alive, vivo, alive, segue, follow, segue, follow, aceita, agree, aceita, agree, momento, 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 moment, viagem, travel, viagem, travel, retorna, return, retorna, return, em lobro, double, em lobro, double, cerca, fence, cerca, fence, desenho animado, cartoon, desenho animado, cartoon, ampla, large, ampla, large, ampla, large, la, wool, la, wool, segue, 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 follow, aceita, aceita, agree, momento, 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 moment, viagem, 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 travel, retorna, 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 return, Em dobro. Double. Cerca. Pense. Desenho animado. Cartoon. Ampla. Ampla. Large. La. La. Will. Segue. Follow. Segue. Follow. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Momento. Moment. Momento. Moment. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Retorna. Return. 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 Em dobro. Double. Em dobro. Double. Cerca. Pense. Cerca. Pense. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Emple. Large. Emple. Large. La. Wool. La. Wool. Piste. Roll. Piste. Roll. Relaxar. Relax. 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 Either. Ou. Either. Estômago. Stomach. Estômago. Stomach. O suficiente. Enough. O suficiente. O suficiente. Enough. Já. Already. Já. Already. Salvagem. Wild. Wild. Selvagem. Wild. Vela. Candle. Vela. Candle. Elementar. Elementary. Elementary. Elementar. Elementary. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Pista. Pista. Roll. Relaxar. 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 Ou. Either. Estômago. Estômago. Stomach. O suficiente. O suficiente. Enough. Já. 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 Already. Selvagem. Selvagem. Wild. Vela. Vela. Candle. Elementar. Elementar. Objetivo. 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 Goal. Pista. Roll. Pista. Roll. Relaxar. Relax. Relaxar. 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 Ou. Either. Either. Estômago. Stomach. Estômago. Stomach. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Já. 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 Already. Selvagem. Wild. Selvagem. Wild. Vela. Candle. Vela. Candle. Vela. Vela. Elementar. Elementary. Elementar. Elementary. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Mente. Mind. Mente. Mind. Ervilha. Pee. Ervilha. Pee. Em voz alta. Allowed. Em voz alta. Allowed. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Fundo. Background. Fundo. Background. Amizade. Friendship. Amizade. Friendship. Claro. Clear. Claro. Clear. Campo. Field. Campo. Field. Morango. Morango. Strawberry. Morango. Strawberry. Mint. Mint. Mind. Ervilha. Ervilha. Pee. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Aloud. Consultório. Consultório. Clinic. Trabalho. Trabalho. Job. Fundo. 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 Background. Background. Amizade. 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 Friendship. Claro. Claro. Clear. Campo. Campo. Field. Morango. Morango. Strawberry. Mint. Mind. Mint. Mind. Ervilha. Pee. Ervilha. Pee. Em voz alta. Aloud. Aloud. Em voz alta. Aloud. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Fundo. 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 Amizade. Friendship. Amizade. Friendship. Claro. Claro. Clear. 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 Campo. Field. Campo. Field. Morango. Strawberry. Morango. Strawberry. Sawberry. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Bastante. Quite. Bastante. Quite. Carpinteiro. Carpenter. Carpinteiro. Carpenter. Caçar. Caçar. Hunt. Caçar. Hunt. Aluno. Pupil. Aluno. Pupil. Solta. Drop. Solta. Drop. Film. 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 Mentira. Lie. Mentira. Lie. Educado. Polite. Educado. Polite. Aviante. Ahead. Aviante. Ahead. Inteligente. Inteligente. Smart. Smart. Bastante. 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 Quite. Carpinteiro. Carpinteiro. Carpenter. Caçar. Caçar. Hunt. Aluno. 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 Pupil. Solta. Solta. Drop. Film. 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 Mentira. Mentira. Lie Educado Polite Aviante Ahead Inteligente Smart Smart Bastante Quite Bastante Quite Carpinteiro 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 Carpenter Caçar Hunt Caçar Hunt Aluno Pupil Aluno Pupil Solta Drop Solta Drop Film 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 Mentira Lie Mentira Lie Educado Polite Educado Polite Aviante Ahead Adiante Adolescente Teenager Adolescente Teenager Ocioso Idol Ocioso Idol Mastiga Mastiga Chew Mastiga Chew Inseto Insect 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 Orgulho Pride Orgulho Pride Importam Importam Matter Ladra-o Thief Ladra-o Thief Perderes Lose Perderes Lose Convite Invitation Convite Invitation Surpresa Surprise Surpresa Surpresa Adolescente Adolescente Teenager Ocioso Ocioso Idol Mastiga 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 Chew Inseto Inseto Insect Orgulho Orgulho Pride Pride Importam Importam Matter Ladra-o Ladra-o Thief Perderes Perderes Lose Convite 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 Invitation Surpresa 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 Adolescente Teenager Adolescente Teenager Ocioso Ocioso Idle Ocioso Idle Mastigar Chew Mastigar Chew Inseto Insect 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 Orgulho 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 Pride Importam Importam Matter Importam Ladra-o Thief Ladra-o Thief Perderes 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 Lose Lose Convite Convite. Invitation. Convite. Invitation. Surpresa. Surprise. Surpresa. Surprise. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gesto. Gesture. Gesture. Costa. Sure. Costa. Sure. Agulha. Needle. Agulha. Needle. Estranho. Strange. Estranho. Strange. Muito. Lot. Muito. Lot. Tempo. Temple. Tempo. Temple. Gás. Gas. Gás. Gas. Batida. Knock. Batida. Knock. Deslizar. Flied. Deslizar. Flied. Cansado. Cansado. Tired. Tired. Gesto. Gesto. Gesture. Gesture. Costa. 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 Sure. Agulha. 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 Needle. Estranho. Estranho. Strange. Muito. Muito. Lot. Tempo. 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 Gás. Gás. Gas. Batida. 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 Knock. Deslizar. Deslizar. Slied. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gesto. Gesture. 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 Costa. Agulha. 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 Needle. Estranho. Strange. Estranho. Strange. muito lot muito lot templo templo gás gas gás gás batida knock batida knock deslizar slide deslizar slide sobrinho nephew sobrinho nephew alegria joy alegria joy peça peace peça peace junte-se join junte-se join emprestar lend emprestar lend cadeia chain cadeia chain patrão boss patrão boss entre among entre among ninguém nobody ninguém nobody média average média average sobrinho 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 nephew alegria 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 joy peça peça peace junte-se 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 emprestar 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 lend emprestar Cadeia Chain Patrão Patrão Boss Entre Entre Among Minguei Minguei Nobody Média Média Average Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Alegria Joy Alegria Joy Peça Peça Peace Junte-se Join Junte-se Join Emprestar Lend Emprestar Lend Cadeia Chain Cadeia Chain Patrão Boss Entr Among Entre Among Ninguém Nobody Ninguém Nobody Média Average Média Average Cibonets Soap Cibonets Soap Area 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 Brilho Shine Brilho Shine Significar Mean Significar Mean Grosso Thick Grosso Thick Cerebro Brain Cerebro Brain Jornal Newspaper Jornal Newspaper Acertar Hit Acertar Hit Toss Cove 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 Névoa Fog Névoa Fog Cibonets Cibonets Soap Ariane Ariane Area Brilho 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 Significar 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 Mean Grosso 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 Thick Cerebro 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 Jornal Jornal Newspaper Acertar 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 Hit Toss 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 Cove Cove Névoa 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 Fog Cibonets Soap Cibonets Soap Ariane Area 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 Brilho Shine Brilho Shine Brilho Significar Mean Significar Mean Grosso Thick Grosso Thick Thick Cerebro 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 Brain Cerebro Jornal Newspaper Jornal Newspaper Jornal Acertar Hit Hit Acertar Hit Tosse Cove Tosse Cove 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 Névoa Fog Névoa Fog Montanha Mountain Montanha Mountain Sangue Blood Sangue Blood Seco Century Seco Century Poder Power Poder Power Anjo Angel Anjo Angel Anjo Angel Pol Pole 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 Voz Voice Voice Voz Voice Voice Moeda Coin Moeda Mueva Coin Futuro Future Futuro 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 Future Desajo Wish Desajo Wish Wish Montanha 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 Mountain Sangue 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 Potato Century Poder Poder Anjo Anjo Angel Pólo 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 Voz Voice Mueva Mueva Coin Futuro Futuro Future Desejo Desejo Wish Montanha Mountain Montanha Mountain Sangue Blood Sangue Blood Seco 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 Century Poder 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 Power Anjo Anjo Angel Anjo Angel Pó하세요 También Pólo Poder 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 Ciudad Future, futuro, future, desejo, wish, desejo, wish, academia, gym, academia, gym, luta, fight, luta, fight, falso, 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 excelente, 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 exemplo, 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 example, escalar, climb, escalar, climb, imenso, huge, imenso, huge, colina, hill, colina, hill, examinar, examine, examinar, examin, maçante, dull, maçante, dull, academia, academia, gym, luta, luta, fight, falso, 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 excelente, 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 Climb. Imenso. Imenso. Huge. Colina. Colina. Hill. Examinar. Examinar. Examine. Maçante. Maçante. Dull. Academia. Gym. Academia. Gym. Luta. Fight. Luta. Fight. Falso. 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 Excelente. 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 Exemplo. Example. Exemplo. Example. Escalar. Climb. Escalar. Climb. Imenso. Huge. Imenso. Huge. Colina. Hill. Colina. Hill. Examinar. Examine. Examinar. Examine. Maçante. 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 Dull. Arco. Bough. Arco. Bough. Latido. Bark. Latido. Bark. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Prisão. Prison. 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 Especialmente. Especially. Especialmente. Especially. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Cebola. Onion. Cebola. Onion. Nenhum. None. Nenhum. Arco. 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 Bow. Latido. Latido. Bark. Antigo. Antigo. Ancient. Juiz. Juiz. Judge. Prisão. Prisão. Prison. Especialmente. Especialmente. Especially. Amostra. 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 Sample. Inferno. 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 Hell. Suola. Suola. Onion. Nenhum. Nenhum. Nun. Arco. 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 Bell. Latido. Bark. Latido. Bark. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Juiz. Judge. Juiz. Juiz. Prisão. Prison. 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 Especialmente. Especially. Especialmente. Especially. Amostra. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Cebola. Onion. Cebola. Onion. Nenhum. None. Nenhum. None. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Juventude. Youth. Juventude. Youth. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Estrutura. Estrutura. Structure. Estrutura. Structure. Campanha. Campaign. Campanha. Campaign. Altura. Height. Altura. Height. Índice. Index. Indice. Index. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Cement. Seed. Cement. Seed. Carteira. Wallet. Carteira. Wallet. Balanço. Balanço. Swing. Juventude. 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 Youth. Temperatura. Temperatura. Temperature. Estrutura. Estrutura. Campanha. Structure. Campanha. 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 Altura. Altura. Height. Índice. Índice. Index Piloto Pilot Cement Seed Carteira Carteira Wallet Balanço Swing Balanço Swing Juventude Youth Juventude Youth Temperatura 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 Estrutura Structure Estrutura Structure Campanha Campaign Campanha Campanha Altura Height Altura Height Indice Index Indice Index Piloto Pilot 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 Cement Seed Cement Seed Carteira Wallet Certeira Wallet Wallet Certo Certain 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 Ferver Boil Ferver Boil Poema Poem Poema Poem Suave Suave Soft Soft Sofra Suffer Sofra Suffer Recuperar Recover Recuperar Recover Educar Educate 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 Desde já Since Desde já Since Sem Without Sem Without Ataque 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 Certo 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 Certain Ferver Ferver Boil Poema 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 Suave 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 Soft Sofra 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 Suffer Recuperar 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 Recover Educar 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 Desde já 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 Attack. Certo. Certain. Certo. Certain. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Poema. Poem. Poema. Poem. Suave. Soft. Suave. Soft. Sofra. Suffer. Sofra. Suffer. Recuperar. Recover. Recuperar. Recover. Educar. Educate. 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 Desde a. Since. Desde a. Since. Sem. Without. Sem. Without. Out. Attack. 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 Prazo. Term. Prazo. Term. União. Union. União. Union. Casamento. Casamento. Wedding. Casamento. Wedding. Vista. Site. Vista. Site. Debaixo. Under. Debaixo. Under. Até. 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 Until. Com. With. Com. With. Universidade. University. Universidade. University. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Falta. Lack. Falta. Lack. Prazo. Prazo. Term. União. 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 Casamento. Casamento. Wedding. Vista. Vista. Sight. Debaixo. Debaixo. Under. Até. Até. Com. 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 With. Universidade. Universidade. University. Fresco. 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 Fresh. Falta. Falta. Lack. Prazo. Term. Prazo. Term. União. Union. União. Union. Casamento. Wedding. Vista. Sight. Sight. Debaixo. Under. Debaixo. Under. Até. Until. Até. Until. Com. With. Com. With. Universidade. University. Universidade. University. Fresh. 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 Falta. Lack. Falta. Lack. Arrumado. Tidy. Arrumado. Tidy. Herói. Hero. Herói. Hero. Consertar. Fix. Consertar. Fix. Espero. Expect. Espero. Expect. Medio. Medium. Medio. Medium. Convenient. 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 Duvida. Doubt. Duvida. Doubt. Guarda. 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 Guard. Devo. O. Devo. O. Menor. Minor. Minor. Menor. Minor. Minor. Arrumado. 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 Tidy. Herói. 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 Consertar. 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 Fix. Espero. 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 Expect. Medio. 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 Medium. Convenient. 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 Dúvida. 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 Doubt. Guarda. 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 Devo. 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 O. Menor. 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 Minor. Arrumado. Tidy. Arrumado. Tidy. Herói. Hero. Herói. Hero. Consertar. FICS. Consertar. FICS. KONSERTAR. FICS. Consertar. FICS. Espero. Expect. Espero. Expect. Espero. Expect. Espero. Espero. Expect.수� Kumé XL. MÉDU. MÉDIUM. 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 Medio. Medio. Medium. Conveniente 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 Dúvida Doubt Dúvida Doubt Guarda Guard Guarda Guard Devo O Devo O Menor Minor Menor Minor Posada In Posada In Memória Memory 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 Salário Salary Salário Salary Dicionário Dictionary 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 Resistente Tough Resistente Tough Peso Weight Peso Weight Val Bally Val Bally Tal Such Tal Such Subir Rise Subir Rise Rise Difundido Widespread Difundido Widespread Widespread Pousada 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 In Memória 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 Salário 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 Salary Dicionário 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 Dictionary Dictionary Resistente 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 Tough Peso 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 Weight Val 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 Bally Tal 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 Such Subir 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 Rise Difundido Difundido Widespread Pousada In Pousada In Memória Memory Memória Memory Salário Salário Salary Salário Salary Dicionário Dictionary Dicionário Dictionary Resistente Tough Resistente Tough Tough Peso Weight Peso Weight Peso Val Bally Val Bally Tal Such Tal Such Subir Rise Rise Subir Rise Difundido Widespread Difundido Widespread Informar Inform Informar Inform Imagem Image Imagem Image Eléctrico Eléctric 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 Curioso Curious Curioso Curious Queimar Burn Queimar Burn Medo Fear Medo Fear Semelhante Similar Semelhante Similar Capaz Able Capaz Able Grande Best Grande Best Obedecer 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 Electric. Curioso. Curioso. Curious. Queimar. Queimar. Burn. Medo. Medo. Fear. Senhante. Senhante. Similar. Capaz. Capaz. Able. Grande. Grande. Best. Obedecer. Obedecer. Obey. Informar. Informar. Inform. Imagem. Image. Imagem. Image. Eléctrico. 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 Eléctric. Curioso. Curious. Curioso. Curious. queimar burn queimar burn medo fear medo fear senhante similar senhante similar capaz able capaz able grande best grande best obedecer obey obedecer obey maravilha wonder maravilha wonder floresta forest floresta forest departamento department departamento department sobrinha niece sobrinha niece prepare 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 interesse interest 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 real actual real actual actual revista magazine magazine provista magazine magazine física physical 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 jar pote jar maravilha maravilha wonder floresta floresta forest departamento 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 sobrinha 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 niece preparar prepare interesse 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 real real actual revista revista magazine physique 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 physical pot pot jar mar maravilha wonder maravilha wonder floresta forest floresta forest departamento department departamento department department sobrinha niece sobrinha niece sobrinha prepare 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 interesse 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 real actual real actual Provista Magazine Provista Magazine Física Physical Física Physical Pote Jar Pote Jar Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Surdo Deaf Surdo Deaf Ansioso Anxious 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 Confortável Comfortable 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 Fábrica Factory Fábrica Factory Prêmio Prize Prêmio Prize Forma Shape Forma Shape Assim Assim Sendo Therefore Assim Sendo Therefore Espalhar Spread Espalhar Spread Sotaque Accent Sotaque Accent Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Elsewhere Surdo 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 Death Comfortable Comfortable Fábrica 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 Factory Assim Assim Sendo Assim Sendo Therefore Espalhar Espalhar Spread Sotaque 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 Accent Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Surdo Deaf Surdo Deaf Ansioso Anxious Ansioso Ansioso Anxious Confortável Comfortable 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 Fábrica Factory Fábrica Factory Factory Premium Prize Premium Prize Forma Shape Forma Shape Assim Sendo Therefore Assim Sendo Therefore Espalhar Spread Espalhar Spread Sotaque Accent Sotaque Accent Ainda Yet Ainda Yet Fêmea Female Fêmea Female Pele Fur Pele Fur Milhão Million Milhão Million Abaixo Beneath Abaixo Beneath Rápido Rapid Rápido Rapid Melhores Best Melhores Best Castelo Castle Castelo Castle Ativo Active 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 Fundição Fundição Melt Fundição Melt Ainda Ainda Yet Fêmea Fêmea Female Peel Pル Miguel Melhão Fér Mulhão Mulhão Milhão Perseman料 Increíble podemos rosifer 100? Perseman料 Perseman料 Millhão Amendment Rapid. Melhores. Melhores. Best. Castelo. Castelo. Castle. Ativo. Ativo. Active. Fundição. Fundição. Melt. Ainda. Yet. Ainda. Yet. Fêmea. Female. Fêmea. Female. Peel. Fur. Fur. Milhão. Million. Milhão. Million. Abaixo. Beneath. Abaixo. Beneath. Rápido. Rapid. 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 Melhores. Best. Best. Castelo. Castle. Castelo. Castle. Ativo. Active. 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 Fundição. Melt. Fundição. Melt. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Redação. Redação. Essay. Redação. Essay. Coletar. Collect. Coletar. Collect. Aventura. Adventure. Aventura. Adventure. Pouco. Bit. Pouco. Bit. Respiração. Breathe. Respiração. Breathe. Lay. Law. Lay. Law. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Lama. Mud. Lama. Mud. Corrida. Race. Corrida. Race. Muito pequeno. Muito pequeno. Tiny. Redação. Redação. Essay. Coletar. 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 Aventura. Aventura. Adventure. Pouco. Pouco. Bit. Respiração. 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 Lay. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Twice. Lama. Lama. Mud. Corrida. Corrida. Race. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Redação. Essay. Redação. Essay. Colocar. Collect. Colocar. Collect. Aventura. Adventure. Aventura. Adventure. Pouco. Bit. Pouco. Bit. Respiração. Breathe. Respiração. Breathe. Lay. Law. Lay. Law. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Lama. Mud. Mud. Lama. Mud. Corrida. Race. Corrida. Race. Possible. 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 Março. March. 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 Trilho. Rail. Rail. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Osso. Bone. Osso. Bone. Romântico. 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 Perigo. Danger. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Possível. 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 Março. 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 Trilho. 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 Rail. Silêncio. 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 Evitar. Evitar. Avoid. Osso. Osso. Bone. Romântico. 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 Perigo. Perigo. Danger. Dobra. Dobra. Fold. Concurso. Concurso. Contest. Possível. 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 Março. March. Março. March. Trilho. 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 Rail. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Osso. 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 Bone. Romântico. 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 Perigo. Danger. Perigo. Danger. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Abvençoe. Bless. Abvençoe. Bless. Tímido. 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 Shy. Razão. Reason. Razão. Reason. Tecnologia. Technology. Tecnologia. Technology. Tigela. Tigela. Bowel. Tigela. Bowel. Vários. Various. Vários. Various. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Torção. Twist. Torção. Twist. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Perceber. Perceber. Realize. Abençoe. Abençoe. Bless. Tímido. 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 Shy. Razão. Razão. Reason. Tecnologia. Tecnologia. Technology. Tigela. 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 Bowl. Vários. Vários. Various. Embrulho. Embrulho. Wrap. Torção. Torção. Twist. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Somewhere. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Abençoe. Bless. Abençoe. Bless. Tímido. Shy. Tímido. Shy. I. Razão. Reason. Razão. Reason. Tecnologia. Technology. Tecnologia. Technology. Tigela. 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 Bowl. Vários. Various. Vários. Various. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Torção. Twist. Torção. Twist. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Rapolho. Cabbage. Rapolho. Cabbage. Dividir. Divide. 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 Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Solto. Loose. Solto. Loose. Tartaruga. Turtle. Turtle. Anunciar. Announce. 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 Relação. Relationship. Relação. Relationship. Capítulo. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Overcer. Dawn. Overcer. Dawn. Rionçar. Rionçar. Highlight. Rapolho. Rapolho. Cabbage. Dividir. Dividir. Divide. Em vez de. Em vez de. Instead. Solto. Solto. Loose. Tartaruga. Tartaruga. Turtle. Anunciar. Anunciar. Announce. Relação. Relação. Relationship. Capítulo. Capítulo. Chapter. Overcer. Overcer. Dawn. Rionçar. Highlight. Rionçar. Highlight. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Dividir. Divide. Dividir. Divide. Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Solto. Loose. Solto. Loose. Tartaruga. Turtle. Tartaruga. Turtle. Anunciar. Announce. Anunciar. Relação. 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 Relationship. Relação. Relationship. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Overcer. Overcer. Dawn. Dawn. Bravo. Brave. Brave. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Perdoar. Forgive. Forgive. Perdoar. Forgive. Orar. Pray. Orar. Pray. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Tarefa. Tarefa. Task. Tarefa. Task. Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Escopo. Scope. Escopo. Scope. Verdade. True. Verdade. True. Dificilmente. Hardly. Dificilmente. Hardly. Bravo. Bravo. Brave. Continuar. Continuar. Continue. Perdoar. 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 Orar. Orar. Pray. Conquistar. Conquistar. Achieve. Tarefa. 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 Task. Diminuir. Diminuir. Decrease. Escopo. Escopo. Scope. Verdade. Verdade. True. Dificilmente. Dificilmente. Hardly. Hardly. Bravo. Brave. Bravo. Brave. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Perdoar. Perdoar. Forgive. Orar. Pray. Orar. Pray. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Tarefa. Task. Tarefa. Task. Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Escopo. Scope. Escopo. Scope. Verdade. Verdade. True. Dificilmente. Hardly. Dificilmente. Hardly. Solo. Soil. Solo. Soil. Faculdade. College. Faculdade. College. Acidente. Accident. Acidente. Accident. Maconha. Pot. Maconha. Pot. Respeito. Respect. Respect. Tubarão. Shark. Tubarão. Shark. Enquanto. While. Enquanto. While. Senior. 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 Levantar. Raise. Levantar. Raise. Dentro. Within. Dentro. Within. Solo. Solo. Soil. Faculdade. 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 College. Acidente. Acidente. Accident. Maconha. Maconha. Pot. Respeito. Respeito. Respect. Tubarão. 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 Shark. Enquanto. 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 While. Senior. 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 Levantar. 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 Raise. Dentro. 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 Within. Solo. Soil. Solo. Soil. Faculdade. College. Faculdade. College. Acidente. Acidente. Accident. Acidente. Accident. Maconha. Pot. Maconha. Pot. Respeito. Respect. Respeito. Respect. Tubarão. Tubarão. Shark. Enquanto. While. Enquanto. While. Senior. 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 Levantar. Raise. Levantar. Raise. Dentro. Within. Dentro. Within. Costumeiro. Usual. Costumeiro. Usual. Pacote. 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 Pac. Célula. Cell. Célula. Cell. Corredor. All. Corredor. All. A fronteira. Border. A fronteira. Border. Except. 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 Despertar. Wake. Despertar. Wake. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Tender. Tend. Tender. Tend. Tend. Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. Costumeiro. 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 Usual. Pacote. Pacote. Pack. Célula. Célula. Corredor. 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 A fronteira. A fronteira. Border. Exceto. Exceto. Except Despertar Wake Riqueza Riqueza Wealth Tender Tender Tend Necessário Necessário Necessary Costumeiro Usual Costumeiro Usual Pacote Pack Pacote Pac Célula Cell Célula Cell Corredor All Corredor All A fronteira Border A fronteira Border Except 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 Despertar Wake Despertar Wake Riqueza Wealth Riqueza Wealth Tender Tend Tender Tend Necessário Necessary Necessário Necessary De fato De fato De fato Indeed Língua Language Língua Language Esforço Effort Esforço Effort Proteger Proteger Protect Proteger Protect Operar Operate 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 Comparecer Attend Comparecer Attend Personalizadas 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 Custom Tratar Treat 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 Marca Brand Marca Brand Tempestade Storm Tempestade Storm Storm De fato De fato De fato Indeed Língua 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 Language Esforço 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 Effort Proteger 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 Operar 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 Operate Comparecer Comparecer Attend Personalizadas 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 Custom Tratar Treat Marca Marca Brand Tempestade Tempestade Storm De fato Indeed Língua 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 Esforço Effort Esforço Effort Proteger Protect Proteger Protect Operar 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 Operate Comparecer Attend Attend Comparecer Attend Personalizadas Custom Personalizadas Custom Tratar Treat 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 Marca Brand Marca Brand Marca Tempestade Storm Tempestade Storm Storm Produzir Produce Produzir Produzir Relativo Relative Relativo Relative 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 Visão View Visão View Visão View Lixo. Trash. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Clima. Climate. Clima. Climate. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Elogiu. Praise. Elogiu. Praise. Produzir. Produzir. Produce. Relativo. Relativo. Relative. Visão. Visão. View. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Frame. Lixo. Lixo. Trash. Classificação. Classificação. Rank. Com um ouro. Com um ouro. Celebrate. Clima. 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 Reduzir. Reduzir. Reduce. Elogiu. Elogiu. Praise. Produzir. Produce. Produzir. Produz. Relativo. Relative. Relativo. Relative. Visão. View. Visão. View. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Frame. Lixo. Trash. Lixo. Trash. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Com um ouro. Celebrate. Com um ouro. Celebrate. Celebrate. Clima. 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 Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Elogiu. Praise. Elogiu. Praise. Comunicar. Communicate. Communicar. Communicate. Communicate. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Feel. Thread. Fio. Thread. Decidir. Decide. Decide. Entrada. Input. Entrada. Input. Hospedeiro. Host. Hospedeiro. Host. Rota. Root. 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 Padronizar. Pattern. Padronizar. Pattern. Horror. 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 Comunicar. Comunicar. Depressivo. Communicate. Depressivo. Depressivo. Depressed. Acordado. Acordado. Awake. Feel. Feel. Thread. Decidir. Decidir. Decide. Entrada. Entrada. Input. Hospedeiro. Hospedeiro. Host. Rota. 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 Root. Padronizar. Padronizar. Pattern. Horror. 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 Comunicar. Communicate. 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 Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Feel. Thread. Thread. Fio. Thread. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Entrada. Input. Entrada. Input. Hospedeiro. Host. Hospedeiro. Host. Rota. Root. 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 Padronizar. Pattern. Padronizar. Pattern. Horror. 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 Propósito. Propósito. Purpose. Propósito. Grosseiro. Rude. Grosseiro. Rude. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Desapontado. Disappointed. 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 Caridade. Charity. Caridade. Charity. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Result. Resultado. Result. Result. Propósito. Propósito. Purpose. Grosseiro. 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 Rude. Picante. Picante. Spicy. Tampa. Tampa. Lid. Desapontado. Desapontado. Disappointed. Caridade. Caridade. Charity. Explicar. Explicar. Explain. Impressionar. Impressionar. Impress. Multiplicar. Multiplicar. Multiply. Resultado. Resultado. Result. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Grosseiro. Rude. Grosseiro. Rude. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Desapontado. Disappointed. Desapontado. Disappointed. Caridade. Charity. Caridade. Charity. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Resultado. Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Reparar. Repair. Repair. Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Bend. Comunidade. Comunidade. Community. Comunidade. Community. Plano. Flat. Plano. Flat. Registro. Record. Registro. Record. Pertencer. Pertencer. Alma. Alma. Soul. Apertar. Apertar. Fasten. Todo. 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 Hull. Providenciar. Providenciar. Provide. Reparar. Reparar. Repair. Dobrar. Dobrar. Bend. Comunidade. 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 Community. Plano. 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 Flat. Registro. 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 Record. Pertencer. Pertencer. Alma. Soul. Alma. Soul. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hull. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Reparar. Repair. 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 Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Comunidade. Comunidade. Community. Comunidade. Plano. Flat. Plano. Flat. Registro. Record. Registro. Record. Pertencer. Pertencer. Que vale a pena. Worth. Que vale a pena. Worth. Crio. Create. Crio. Create. Remover. Remove. Remove. Remover. Remove. Apesar. Though. Apesar. Though. Completo. Complete. Complete. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Parece. Seem. Confundir. Confuse. Confuse. Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Médico. Medical. Médico. Medical. Que vale a pena. Que vale a pena. Worth. Crio. Crio. Create. Remover. Remover. Remove. Apesar. Apesar. Though. Completo. Completo. Complete. Experimentar. Experimentar. Experiment. Parece. Parece. Seem. Confundir. Confundir. Confuse. Nomear. Nomear. Appoint. Médico. 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 Que vale a pena. Worth. Que vale a pena. Worth. Crio. Create. Crio. Create. Remover. 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 Remove. Remover. Apesar. Though. Apesar. Though. Completo. Complete. Completo. Complete. experimentar, 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 experimento, parece, seem, parece, seem, confundir, confuse, confundir, confuse, nomear, appoint, nomear, appoint, médico, medical, médico, medical, limora, delay, limora, delay, preço, price, price, enterrar, bury, enterrar, bury, experiência, experience, 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 reclamar, complain, reclamar, complain, que diz respeito, regard, que diz respeito, regard, pauzinho, chopstick, pauzinho, chopstick, expressar, express, 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 documento, 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 document, empresa, company, empresa, company, demora, 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 delay, preço, 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 price, enterrar, 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 bury, experiência, 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 experience, 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 reclamar, 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 complain, que diz respeito, que diz respeito, regard, pauzinho, 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 chopstick, express, 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 documento, 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 Empresa. Empresa. Company. Limora. Delay. Limora. Delay. Preço. Price. Preço. Price. Enterrar. Burry. Enterrar. Burry. Experiência. Experience. Experiência. Experience. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Express. Expressar. Express. Document. 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 Empresa. Company. Empresa. Company. Taxa. Rate. Taxa. Rate. Empréstimo. Loan. Empréstimo. Loan. Travesseiro. Hello. Travesseiro. Hello. Droga. Exchange. Droga. Exchange. Admitem. Admit. Admitem. Admit. Fluxo. Flow. Fluxo. Flow. Em vez. Rather. Em vez. Rather. Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Lidar. Deal. Lidar. Deal. Taxa. Taxa. Rate. Empréstimo. Empréstimo. Loan. Travesseiro. Travesseiro. Hello. Troca. 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 Exchange. Admitem. Admitem. Admit. Fluxo. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Rather. Tesouro. Tesouro. Treasure. Escriturário. Escriturário. Clerk. Lidar. Lidar. Deal. Taxa. Taxa. Rate. Rate. Empréstimo. Loan. Empréstimo. Loan. Travesseiro. Hello. Travesseiro. Hello. Troca. Exchange. Troca. Exchange. Admitem. Admit. Admitem. Admit. Fluxo. Fluxo. Flow. Fluxo. Em vez. Rather. Em vez. Rather. Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Lidar. Deal. Lidar. Deal. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Competir. Compete. Competir. Compete. Enganar. Enganar. Deceive. Enganar. Deceive. Servir. Serve. Servir. Serve. Complexo. 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 Prejuízo. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Realizar. Perform. Realizar. Perform. Sentido. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Compartilhar. Compartilhar. Share. Competir. 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 Compete. Enganar. Enganar. Deceive. Servir. 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 Complexo. 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 Prejuízo. Prejuízo. Harm. Transmissão. Transmissão. Broadcast. Realizar. Realizar. Perform. Sentido. Sentido. Aposta. 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 Bet. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Competir. Compete. Competir. Compete. Enganar. Enganar. Deceive. Deceive. Servir. Serve. Servir. Serve. Complexo. 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 Prejuízo. Prejuízo. Harm. Harm. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Realizar. Perform. Realizar. Realizar. Perform. Sentido. 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 Aposta. Bet. Aposta. Bet. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. 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 Ashamed. Complicado. 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 Deliberar. Deliberate. 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 Animado. Excited. Excited. Comprimido. Pile. Comprimido. Pile. Carregar. Charge. Carregar. Charge. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Conversação. 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 Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Complicado. Complicado. Complicated. Deliberar. Deliberar. Deliberate. Igual. Igual. Equal. Animado. Animado. Comprimido. 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 Pile. Carregar. Carregar. Charge. Senhor. Senhor. Lord. Lord. Conversação. 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 Conversation. Soldado. Soldado. Soldier. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Ashamed. Complicado. Complicated. Complicado. Complicated. Deliberar. Deliberate. Deliberate Igual Equal Equal Animado Excited Animado Excited Comprimido Pill Comprimido Carregar Carregar Charge Senhor Senhor Conversação 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 Soldado Soldier Soldado Soldier Espaço Space Espaço Space Mordida Bite Mordida Bite Contato Contact 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 Folha Sheet Folha Sheet Pressione Press Pressione Press Amplo Broad Amplo Broad Suced Suceder Succeed Suceder Succeed Succeed Capitão Captain Capitão Captain Captain Roubar Steal 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 Asa 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 Wing Asa Espaço Espaço Space Mordida 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 Press. Amplo. Broad. Suceder. Succeed. Capitão. Capitão. Captain. Roubar. Roubar. Steal. Asa. Wing. Espaço. Space. Espaço. Space. Mordida. Bite. Mordida. Bite. Contact. 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 Folha. Sheet. Folha. Sheet. Pressione. Press. Press. Amplo. Broad. Suceder. Succeed. Succeed. Capitão. 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 Roubar. Steal. Roubar. Steal. Asa. Wing. Asa. Wing. Charm. 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 Exército. Army. Exército. Army. Trovão. Thunder. Trovão. Thunder. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. A não ser que. Unless. A não ser que. Unless. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Gigante. Gigante. Giant. Gigante. Giant. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Nervoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Charme. 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 Exército. 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 Army. Trovão. Trovão. Thunder. Diligente. 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 A não ser que. A não ser que. Unless. Descobrir. Descobrir. Discover. Promessa. Promessa. Promise. Gigante. 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 Preguiçoso. Preguiçoso. Lazy. Nervoso. 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 Nervous. Charme. 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 Exército. Army. Exército. Army. Trovão. Thunder. Trovão. Thunder. Under. Diligente. 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 A não ser que. Unless. A não ser que. Unless. Descobrir. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Gigante. Giant. Gigante. Giant. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Nervoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Mobília. Furniture. Mobília. Furniture. Furniture. Doença. Disease. Doença. Disease. Ninho. Nest. Ninho. Nest. Proveja. Review. Proveja. Review. Oceano. Ocean. Oceano. Ocean. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Ilha. Island. Ilha. Island. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Prefeito. 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 Mayor. Multidão. Multidão. Crowd. Mobília. 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 Furniture. Doença. Doença. Disease. Ninho. 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 Nest. Proveja. Proveja. Review. Oceano. 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 Possivelmente. Possivelmente. Perhaps. Ilha. Ilha. Island. Graduado. Graduado. Perfeito. 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 Mayor. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Mobília. Furniture. Mobília. Furniture. Doença. Disease. Doença. Disease. Ninho. Nest. Ninho. Nest. Proveja. Review. Proveja. Review. Oceano. Ocean. Ocean. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Ilha. Island. Ilha. Island. Island. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Raiz. Root. Raiz. Root. Idiota. Dumb. Idiota. Dumb. Aparecer. Appear. Aparecer. Appear. Areia. Sand. Areia. Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Coral. Fechar. Shut. Fechar. Shut. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Lavanderia. Laundry. Lavanderia. Laundry. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Raiz. Raiz. Root. Idiota. Idiota. Dumb. Aparecer. 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 Areia. Areia. Sand. Problema. 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 Trouble. Fechar. Fechar. Shut. Discutir. Coral. Adormecido. Adormecido. Lavandria. Laundry. Planeta. Raiz. Root. Root. Idiota. Dumb. Idiota. Dumb. Aparecer. Appear. Aparecer. Areia. Sand. Areia. Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Fechar. Shut. Fechar. Shut. Discutir. Coral. 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 Adormecido. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Lavandria. Laundry. Lavandria. Laundry. Planeta. 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 Tiro. Shoot. Tiro. Shoot. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Cru. Raw. Cru. Raw. Cheveiro. Shower. Cheveiro. Shower. Custo. Cost. 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 Líquido. Net. Líquido. Net. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Palácio. Palace. Palácio. Palace. Público. Public. Público. Public. Contra. Against. Contra. Against. Tiro. Tiro. Shoot. Superfície. 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 Cru. Cru. Raw. Cheveiro. Cheveiro. Shower. Custo. Cost. Piquido. 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 NET. Convidado. 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 Guest. Palácio. 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 Palace. Público. 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 Public. Contra. 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 Against. Tiro. Tiro. Shoot. Tiro. Shoot. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Crew. Raw. 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 Shveiro. Shower. Shveiro. Shower. Custo. Cost. 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 Piquido. Net. Líquido. Net. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Palácio. Palace. Palácio. Palace. Público. 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 Contra. Against. Contra. Against. De acordo com. According to. De acordo com. According to. Inferior. Bottom. 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 Dívida. Debt. Dívida. Debt. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Presente. Gift. Presente. Gift. Clar. Paste. Clar. Paste. Miss. Shake. Miss. Shake. Elv. Target. Elv. Target. Adult. 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 Ram. Branch. Ram. Branch. De acordo com. De acordo com. De acordo com. According to. Inferior. 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 Bottom. Dívida. 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 Culpa. 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 Fault. Presente. Presente. Gift. Colar. Colar. Paste. Mês. Mês. Shake. Elvo. Chapade. Target. Adult. 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 RAM. 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 Dívida. Branch. De acordo com. According to. De acordo com. According to. Inferior. Bottom. Inferior. Bottom. Dívida. Debt. Dívida. Debt. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Presente. Gift. Presente. Gift. Colar. Paste. Colar. Paste. Mês. Shake. Mês. Shake. Elvo. Target. Elvo. Target. Adult. 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 Ram. Branch. Ram. Branch. Deserto. Desert. 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 Justo. Bear. Justo. Bear. Grau. Grade. Grau. Grade. Instante. Instante. Instant. Instante. Instante. Caminho. Path. Caminho. Path. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Gosto. Taste. Gosto. Taste. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Advise. Calma. Calm. Calma. Calm. Viabo. Devil. Viabo. Devil. Deserto. 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 Justo. Justo. Bear. Grau. Grau. Grade. Instante. 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 Caminho. Caminho. Path. Gritar. Gritar. Shout. Gosto. Gosto. Taste. Aconselhar. Aconselhar. Advise. Calma. Calma. Calm. Diabo. Diabo. Devil. Deserto. Desert. Desert. Certo. Desert. Justo. Fair. Justo. Fair. Grau. Grade. Grau. Grade. Instante. Instant. Instante. Instant. Caminho. Path. Path. Caminho. Path. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Gosto. Taste. Gosto. Taste. Aconselhar Advise Aconselhar Advise Calma Calm 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 Viabo Devil Viabo Devil Falhou Fail 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 Gramática Grammar Gramática Grammar Internacional International 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 Humor Mood Humor Mood Paz Peace Paz Peace Simples Simple Simples Simple Imposto Tax Imposto Tax Recioso Afraid Recioso Afraid Cancelar Cancel 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 Difícil 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 Falhou Falhou Fail Fail Gramática 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 Grammar Internacional 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 Humor 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 Mood Mood Paz 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 Peace Simples 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 Simple Imposto 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 Recioso 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 Afraid Cancelar Cancelar Cancel Cancel Difícil 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 Fail 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 Gramática Grammar Gramática Grammar Grammar Internacional Humor Paz Paz Simples Imposto Recioso Afraid Cancelar Difícil 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 Favor 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 Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Introduzir Introduce Introduzir Introduce Movimento Movimento Motion Movimento Motion Solteiro Single Coisa 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 Excavação Dig Excavação Dig Companheiro Fellow Fellow Companheiro Fellow Grocery 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 Ferro Iron Ferro Iron Ferro Ferro Iron Favor Descubri It's at the same time Loom In the same time Excavação. Companheiro. Mociaria. Ferro. Iron. Favor. 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 Cumprimentar. Greed. Cumprimentar. Greed. Introduzir. Introduce. Introduzir. Introduce. Movimento. Motion. Movimento. Motion. Solteiro. Single. Single. Coisa. Ping. Coisa. Ping. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Companheiro. Fellow. Companheiro. Fellow. Mociaria. Grocery. Mociaria. Grocery. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Unha. 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 Nail. Pena. Pena. Pity. Pity. Pia. Sink. Pia. Sink. Ferramenta. Tool. Ferramenta. Tool. Teto Ceiling Dúzia Dozen Chão Ground Limitar Narrow Poção Poison Local Sight Unha Nail Pena Pena Pity Pia Pia Sink Ferramenta Ferramenta Tool Teto Teto Ceiling Dúzia 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 Dozen Pozen Tozen Tho Pozen Chão Albert Sand Ground Limitar Primitar thin Teto apolis Larger Tomb sight unha nail unha nail pena pity pena pity pia sink pia sink ferramenta tool ferramenta tool teto ceiling teto ceiling dúzia dozen dúzia dozen chão ground chão ground limitar narrow narrow limitar narrow poção poison poção poison local site local site além disso also além disso also cerimônia ceremony 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 droga drug droga drug voar flight voar flight guia guide guia guide diário journal diário journal nação nation nação nation plação population plação population situation 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 comércio trade comércio trade além disso além disso além disso also cerimônia 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 droga 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 drug voar voar flight flight guia 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 diário 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 journal nação nação nation plação plação população population situação 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 situation comércio 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 trade além disso além disso also cerimônia cerimônia ceremony ceremony droga drug droga drug voar Flight Voar Flight Guia Guide Guia Guide Diário Journal Diário Journal Nação Nation Nação Nation Placão Population Placão Population Situação Situation Situação Situation Comércio Trade Comércio Trade Divertir Amuse Divertir Amuse Personagem Character Personagem Character During 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 Inundar Flood Inundar Flood Habito Habit 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 Sair Leave 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 Marinha Navy Marinha Navy Pó Powder Pó Powder Habilidad Habilidade Habilidad Habilidad Skillshare Inniform Uniform 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 Livatist Livertiz Amuse Personagem Character Durante During Inundar Inundar Flood Habit Sair Leave Marinha Navy Pó Powder Habilidade Habilidade Skill Uniform 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 Divertire Amuse Divertire Amuse Amuse Personagem Character Personagem Character Durante During During Inundar Flood Flood Inundar Flood Flood Hábito Habit 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 Sair Leave 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 Pó. Powder. Pó. Powder. Habilidade. Skill. Habilidade. Skill. Uniform. 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 Angulo. Angle. Angulo. Angle. Chefe. 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 Viver. Duty. Viver. Duty. Farinha. Flower. Farinha. Flower. Lidar com. Handle. Lidar com. Handle. Cumprimento. Length. Cumprimento. Length. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Preferir. Prefer. Preferir. Prefer. Escravo. Slave. Escravo. Escravo. Slave. Unidade. Unit. Unidade. Unit. Ângulo. Ângulo. Angle. Chefe. 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 Viver. 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 Duty. Farinha. Farinha. Flower. Lidar com. Lidar com. Cumprimento. Handle. Comprimento. Comprimento. Length. Vizinho. Vizinho. Neighbor. Preferir. Preferir. Escravo. Preferir. Escravo. 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 Slave. Unidade. Unidade. Unit. Ângulo. Angle. Ângulo. Chefe. Angle. Chefe. 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 Viver. Duty. Viver. Duty. Farinha. Flower. Farinha. Flower. Flour. Lidar com. Handle. Lidar com. Handle. Cumprimento. Length. Cumprimento. Length. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Preferir. Prefer. Preferir. Preferir. Escravo. Slave. Escravo. Slave. Unidade. Unit. Unidade. Unit. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Balance. Grampo. Clip. Grampo. Clip. Águia. Eagle. Águia. Eagle. Foco. Focus. Foco. Focus. Acontecer. 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 Nível. Level. Nível. Level. Nem. Neither. Nem. Neither. Diretor. Principal. Diretor. Principal. Principal. Escorregar. Slip. Escorregar. Slip. Universo. Universe. Universo. Universe. Equilibrar. Equilibrar. Balance. Grampo. Grampo. Clip. Águia. Águia. Eagle. Foco. Foco. Focus. Acontecer. 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 Apen. Nível. 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 Level. Nem. Nem. Neither. Diretor. 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 Acontecer. Principal. Principle. Escorregar. Escorregar. Slip. Universo. Universo. Universe. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Balance. Grampo. Grampo. Clip. Grampo. Clip. Hagiá. Eagle. Hagiá. Eagle. Foco. Focus. Foco. Focus. Acontecer. Acontecer. Apen. Nível. Level. Nível. Level. Nem Diretor Escorregar Escorregar Universo Universo Barber Barber Pista Pista Cotovelo Elbow Elbow Força Força Force Seu Heaven Seu Heaven Provável Likely Provável Likely Acene com a cabeça Nod Acene com a cabeça Nod Princípio Principal 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 Fumaça Smoke Fumaça Smoke Superior 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 Upper Barber 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 Pista 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 Clio Clio Cotovelo 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 Elbow Força 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 Seu 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 Heaven Provável. Likely. Acene com a cabeça. Nod. Princípio. Principal. A fumaça. A fumaça. Smoke. Superior. Superior. Upper. Barber. 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 Pista. Clue. Pista. Clue. Cotevelo. Elbow. Cotevelo. Elbow. Força. Force. Força. Force. Seu. Heaven. Seu. Heaven. Provavel. Likely. Provável. Likely. Acene com a cabeça. Nod. Acene com a cabeça. Nod. Princípio. Principal. Principio. Principal. A fumaça. Smoke. Smoke. A fumaça. Smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Carvão. Coal. Carvão. Coal. Elemento. Element. 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 Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. História. History. História. History. Vista. List. 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 Shut up. Upset. Shut up. Upset. Básico. Basic. 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 Comum. 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 Outro. Else. Outro. Else. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Carvão. Carvão. Coal. Elemento. Elemento. Element. Previsão. Previsão. Forecast. História. História. History. Pista. Pista. List. Chateado. Chateado. Upset. Básico. Básico. Basic. Comum. Comum. Common. Outro. Outro. Else. Estrangeiro. 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 Foreign. Carvão. Coal. Carvão. Coal. Elemento. Element. Elemento. Element. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. História. History. História. History. Pista. List. Pista. List. Shut up. Upset. Shut up. Upset. Básico. Basic. Basic. Comum. Common. Comum. Common. Outro. 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 Else. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Buraco. Hole. Buraco. Hole. Lembrar. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Aviso prévio. Notice. Aviso prévio. Notice. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Útil. Útil. Useful. Útil. Useful. Corrigir. Correct. Corrigir. Correct. Enveja. Envy. Enveja. Envy. Honra. Honor. Honor. Honra. Honor. Trancar. Lock. Trancar. Lock. Romance. Novel. Romance. Novel. Buraco. Buraco. Hull. Lembrar. Lembrar. Remind. Aviso prévio. Aviso prévio. Notice. Sociedad. Sociedad. Society. Útil. Útil. Useful. Corrigir. Corrigir. Correct. Inveja. Inveja. Envy. Honra. Honra. Honor. Trancar. Trancar. Lock. Romance. Romance. Novel. Buraco. Hole. Buraco. Novel. Hull. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Aviso prévio. Notice. Aviso prévio. Notice. Sociedad. 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 Inveja. Envy. Inveja. Envy. Honra. Honor. Honra. Honor. Trancar. Lock. Trancar. Lock. Romance. Novel. Romance. Novel. Função. Role. Função. Role. Especial. Special. Especial. Special. Vitória. Victory. Vitória. Victory. Olavo. Beside. Ao lado. Beside. Algodão. Cotton. Algodão. Cotton. Fortuna. Fortune. Fortuna. Fortune. Poulo. Hop. Poulo. Hop. A principal. Main. A principal. Main. Nós. Nut. Nós. Nut. Linha. Row. Linha. Row. Função. Função. Role. Role. Especial. Especial. Special. Vitória. Vitória. Victory. Olavo. Olavo. Beside. Algodão. 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 Cotton. Fortuna. Fortuna. Fortune. Poulo. Poulo. Hop. A principal. A principal. Main. Nós. Nós. Nut. Linha. Linha. Row. Função. Role. Função. Role. Especial. Special. Especial. Special. Vitória. Victory. Vitória. Victory. Olavo. Beside. Beside. Olavo. Beside. Algodão. Cotton. Algodão. Cotton. Fortuna. Fortune. Fortuna. Fortune. Poulo. Hop. Poulo. Hop. A principal. Main. A principal. Main. Nós. Nut. Nós. Nut. Linha. Row. Degrau. Linha. Row. Degrau. Step. Degrau. Step. Aldeia. Village. Aldeia. Village. Além. Beyond. Além. Beyond. Cousin. Casal. Couple. Casal. Couple. Evento. Event. 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 Congelar. Freeze. Congelar. Freeze. Contudo. However. Contudo. However. Masculino. Mail. Masculino. Mail. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Esfregar. Rub. Esfregar. Rub. Degrau. 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 Step. Aldeia. Aldeia. Village. Além. Além. Beyond. Casal. Casal. Couple. Evento. 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 Congelar. Congelar. Freeze. Contudo. Contudo. Masculino. 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 Mail. Oferta. Oferta. Offer. Esfregar. Esfregar. Rub. Nugrau. Step. Nugrau. Step. Aldeia. Village. Aldeia. Village. Além. Beyond. Além. Beyond. Casal. Couple. Casal. Couple. Evento. Event. Evento. Evento. Congelar. Freeze. Congelar. Freeze. Contudo. However. Contudo. However. Masculino. Mail. Masculino. Mail. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Esfregar. Rub. Esfregar. Rub. Conta. Bill. Conta. Bill. Coragem. Courage. Coragem. Courage. Excitares. Excite. Excitares. Excite. Ganho. Gain. Ganho. Gain. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Maneira. 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 Ordem. Order. Ordem. Order. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Greve. Strike. Greve. Strike. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Conta. 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 Bill. Coragem. Coragem. Courage. Excitares. Excitares. Excite. Ganho. Ganho. Gain. Imagina. Imagina. Imagine. Maneira. Maneira. Manner. Ordem. Order. 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 Seguro. 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 Safe. Greve. Greve. Strike. Trigo. Trigo. Conta. Conta. Bill. Bill. Coragem. Courage. Coragem. Courage. Excitares. Excite. Excitares. Excite. Ganho. Gain. Ganho. Gain. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Maneira. Manner. 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 Ordem. Order. 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 Seguro. Safe. Seguro. Safe. Greve. Strike. Greve. Strike. Trigo. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Colhaita. Crop. Colhaita. Crop. Exercício. Exercise. Exercício. Exercise. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Importante. Important. 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 Casar. Marry. Casar. Marry. Próprio. Own. Próprio. Own. Salve. Salve. Save. Salve. Save. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Golpe. Low. Golpe. Low. Colhaita. 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 Crop. Exercício. Exercício. Exercise. Lacuna. Lacuna. Gap. Importante. 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 Casar. Casar. Marry. Próprio. Próprio. Own. Salve. Salve. Save. Sujeito. Sujeito. Subject. Sempre que. Sempre que. Golpe. 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 Colheita. Crop. Colheita. Crop. Exercício. Exercise. Exercício. Exercise. Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Importante. Important. Importante. Important. Casar. Marry. Casar. Marry. Próprio. 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 Own. Próprio. Salve. Save. Salve. Save. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Subject. Sempre que. Sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Golpe. Low. Golpe. Low. Existir. Exist. Existir. Exist. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Aumentar. Increase. Aumentar. Increase. Partida. Match. Partida. Match. Dor. Pain. Dor. Pain. Segredo. Segredo. Secret. Soma. Some. Soma. Some. See. Weather. See. Weather. Bombear. Bomb. Bombear. 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 Morto. Dead. Morto. Dead. Existir. Existir. Exist. Reunir. Reunir. Gather. Aumentar. Aumentar. Increase. Partida. Partida. Match. Dor. Dor. Pain. Segredo. Segredo. Secret. Soma. 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 See. See. Weather. Bombear. Bombear. Bom. Morto. Morto. Dead Existir Exist Exist Reunir Gather Reunir Gather Aumentar Increase Aumentar Increase Partida Match Partida Match Dour Pain Dour Pain Segred Secret 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 Soma Some 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 See Weather See Weather Weather Bomb 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 Morto Dead Morto Dead Facto Fact 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 Independ Independ Independent Independ Independent 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 Refeição Meal Refeição Meal Meal Perdão Pardon Pardon Perdão. Pardon. De várias. Several. De várias. Several. Rabo. Tail. Rabo. Tail. Sabedoria. Wisdom. Sabedoria. Wisdom. Ácido. Acid. Ácido. Acid. Causa. Cause. Causa. Cause. Depender. Depend. Depender. Depend. Facto. Facto. Fact. Independente. Independente. Independent. Refeição. Refeição. Meal. Perdão. Perdão. Pardon. De várias. De várias. Sabedoriais. Rabo. 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 Tail. Sabedoria. Sabedoria. Wisdom. Ácido. Ácido. Acid. Acid. Causa. Causa. Depender. Depender. Depend. Facto. Fact. 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 Independente. Independent. Independente. Independent. Refeição. Meal. Refeição. Meal. Meal. Perdão. Pardon. Perdão. Pardon. De várias. Several. De várias. Several. Rabo. Tail. Rabo. Tail. Sabedoria. Wisdom. Sabedoria. Wisdom. Ácido. Acid. Ácido. Acid. Causa. Cause. Causa. Cause. Depender. Depend. 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 Culpado. Guilty. Culpado. Guilty. Palestra. Lecture. Palestra. Lecture. Deveria. Ought. Deveria. Ought. Trimestre. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Sincere. 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 Rastrear. Track. Rastrear. Track. Admirar. Admire. Admirar. Admire. Desafio. Challenge. Desafio. Challenge. Descrever. Describe. Descrever. Describe. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Culpado. Culpado. Guilty. Palestra. Palestra. Lecture. Deveria. Deveria. Ought. Trimestre. 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 Quarter. Sincer. Sincer. Sincere. Rastrear. Rastrear. Track. Admirar. 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 Trimestre. Admirar. Desafio. 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 Descrever. 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 Describe. Meio ambiente. Meio ambiente. Environment. 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 Culpado. Guilty. Culpado. Guilty. Pelestra. Lecture. Palestra. Lecture. Deveria. Ought. Deveria. Ought. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Sincero. Sincere. 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 Rastrear. Track. Rastrear. Track. Admirar. Admire. Admirar. Admire. Desafio. Challenge. Desafio. Desafio. Challenge. Descrever. Describe. Descrever. Describe. Meio ambiente. Environment. Meio ambiente. Environment. Aguentar. Aguentar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raramente. Rarely. 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 Leve. Slight. Slight. Leve. Slight. Tradição. Tradition. 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 Vantagem. Advantage. Vantagem. Advantage. Cidadão. Cidadão. Citizen. Cidadão. Citizen. Exato. Exact. Exato. Exact. Porto. Arbor. Porto. Arbor. Lógico. 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 Aguentar. Aguentar. Hang. Superar. Superar. Overcome. Raramente. Raramente. Rarely. Leve. Leve. Slight. Tradição. Tradição. Tradition. Vantagem. Vantagem. Advantage. Cidadão. 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 Citizen. Exato. 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 Exact. Porto. Porto. Arbor. Lógico. 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 Aguentar. Hang. Aguentar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raramente. Raramente. Rarely. Rarely. Leve. Slight. Leve. Slight. Tradição. Tradition. 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 Vantagem. Vantagem. Advantage. Vantagem. Advantage. Cidadão. Citizen. Citizen. Cidadão. Citizen. Exato. Exact. Exato. Exact. Porto. Porto. Arbor. Porto. Arbor. Lógico. Logical. Logico. Logical. Pálido. Pale. Pálido. Pale. Receber. Receive. 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 Transporte. Transportation. Transporte. Transportation. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Comparar. Compare. Comparar. Compare. Divicar. Devote. Divicar. Devote. Extensão. Extent. Extensão. Extent. Salto. Eel. Salto. Eel. Pulmão. Lung. Pulmão. Lung. Paciente. Patient. Paciente. Patient. Pálido. Pálido. Pale. Receber. Receber. Receive. Transporte. 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 Permitir. Permitir. Allow. Comparar. Comparar. Compare. Devicar. Devicar. Devote. Extensão. Extensão. Extent. Salto. Salto. Eel. Pulmão. 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 Lung. Paciente. 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 Pálido. Pale. Pálido. Pale. Receber. Receive. Receber. Receive. Transporte. 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 Permitir. Allow. Permitir. Allow. Comparar. Compare. Comparar. Compare. Devicar, devote, devote, extensão, extent, extensão, extent, salto, eel, salto, eel. Pulmão, lung, pulmão, lung, patient, 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 region, 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 resolver, solve, solve, confiar em, trust, confiar em, trust, montante, amount, montante, amount, compor, compose, compor, compose, diferente, different, diferente, different, tarifa, fair, tarifa, fair, altamente, highly, altamente, highly, gerir, manage, gerir, manage, perfeito, perfect, perfeito, perfect, region, region, resolver, resolver, solve, confiar em, confiar em, trust, montante, 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 amount, compor, 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 compose, diferente, diferente, different, different, tarifa, tarifa, fair, altamente, 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 Highly. Gerir. Gerir. Manage. Perfeito. Perfeito. Perfect. Região. Region. Região. Region. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Montante. Amount. Montante. Amount. Compor. Compose. Compor. Compose. Compose. Diferente. Different. Diferente. Different. Tarifa. Fair. Tarifa. Fair. Altamente. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Gerir. Manage. Gerir. Manage. Perfeito. Perfect. Perfeito. Perfect. Arrepender. Arrepender. Regret. Arrepender. Regret. Durido. Soar. Durido. Soar. Em. On. Em. On. Antepassado. Ancestor. Ancestor. Antepassado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Febre. Fever. Febre. Fever. Contratar. Hire. Contratar. Hire. Massivo. Massive. Massivo. Massive. Período. Period. Period. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Arrepender. Arrepender. Regret. Durido. Durido. Soar. Em. Em. On. Antepassado. Antepassado. Ancestor. Ancestor. Concentrado. 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 Concentrate. Febre. 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 Contratar. Contratar. Hire. Massivo. 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 Massive. Período. Período. Period. Permanecer. Permanecer. Remain. Arrepender. Regret. Arrepender. Regret. Durido. Soar. Durido. Soar. Em. On. Em. Em. On. Antepassado. Ancestor. Antepassado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Febre. Fever. Febre. Fever. Fever. Contratar. 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 Hire. Massivo. Massive. Massivo. Massive. Período. 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 Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Vão. 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 Aplique. Apply. 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 Conectar. Connect. Conectar. Connect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. A figura. Figure. A figura. Figure. Piedosos. Holy. Piedosos. Holy. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Ordenar. Ordenar. Sort. Vão. Vão. Bane. Aplique. Aplique. Apply. Conectar. Conectar. Connect. Desaparecer. Desaparecer. Disappear. A figura. A figura. A figura. Figure. Piedosos. 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 Holy. Remédio. Remédio. Medicine. Resposta. 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 Reply. Azidar. 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 Sour. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Vão. Bane. Vão. Bane. Vão. Aplique. Apply. 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 Conectar. Connect. Conectar. Connect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. A figura. Figure. Figure. A figura. Figure. Piedosos. Holy. Piedosos. Holy. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. 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 Resposta. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Valor. Value. Valor. Value. Considerar. Consider. Considerar. Consider. Desastre. Disaster. Desastre. Disaster. Afeiçoado. Fond. Afeiçoado. Fond. Importar. Import. Importar. Import. Menção. Mention. Menção. Menção. Prazer. Pleasure. Prazer. Leisure. Relatório. Report. Relatório. Report. Funcionários. Staff. Funcionários. Staff. Variar. Variar. Very. Valor. Valor. Value. Considerar. Considerar. Consider. Desastre. 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 Disaster. Afeiçoado. Afeiçoado. Fond. Importar. Importar. Import. Menção. Menção. Mention. Prazer. Prazer. Leisure. Relatório. Relatório. Report. Funcionários. Funcionários. Staff. Variar. Variar. Vari. Valor. Value. Valor. Value. Considerar. Consider. 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 Desastre. 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 Afeiçoado. Fond. Afeiçoado. Fond. Importar. Importar. Import. Menção. Mention. Menção. Mention. Prazer. Pleasure. Prazer Leisure Relatório Report Relatório Report Funcionários Staff Funcionários Staff Variar Vary Variar Vary Cliente 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 Destruir Destroy Destruir Destroy Exportar Export 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 Pressa Haste Presta Haste Perda Loss Perda Loss Pessageiro Passenger Pessageiro Passenger Reforma 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 Solid 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 Tendência Trend Tendência Trend Auxiliar Assist Auxiliar Assist Clientes Cliente Clientes Destruir, 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 exportar, 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 pressa, 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 Haste, perda, perda, loss, passageiro, passenger, reforma, reforma, reform, sólido, sólido, Tendência, tendência, trend, auxiliar, auxiliar, assist, client, 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 Destruir, 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 exportar, export, 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 Pressa, haste, pressa, haste, perda, loss, perda, loss, passageiro, passenger, 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 reforma, reform, 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 sólido, 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 Tendência, trend, tendência, trend, auxiliar, assist, auxiliar, assist, Consiste, consist, 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 formato, form, 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 Renda Income Renda Income Mensagem Message Mensagem Message Pollute Pollute Palco Stage Palco Stage Violento Violent Violent Tentativa Attempt Tentativa Attempt Conter Contain Contain Conter Contain Exibição Display Exibição Display Consiste 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 Formato Formato Form Renda Renda Income Mensagem Mensagem Message Polluir Pollute Palco 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 Stage Violento 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 Violent Tentativa 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 Attempt Conter 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 Exibição 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 Renda Income Renda Income Mensagem Message Message Pollute Pollute Palco Stage Palco Stage Violento Violent 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 Tentativa Attempt Tentativa Attempt Conter Contain Conter Contain Exibição Display Exibição Display Insistir Insist Insist Militares Military Militares Military Borracha Rubber Borracha Rubber Aço Steel Aço Steel Voto Vote 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 Autor Author Autor Author Contrast 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 Intentar Intend Intentar Intend Músculo. Muscle. Muscle. Derramar. Pour. Derramar. Pour. Insistir. Insistir. Insist. Militares. Militares. Borracha. Borracha. Rubber. Aço. Steel. Vote. Vote. Autor. Autor. Author. Contrastes. Contrastes. Contraste. Intentar. Intentar. Intent. Músculo. 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 Muscle. Muscle. Derramar. Derramar. Por. Insistir. Insist. Insist. Militares. Insist. Militares. 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 Borracha. Rubber. Borracha. Rubber. Borracha. Steel, aço, steal, voto, vote, voto, vote, autor, author, autor, author, contrast, 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 intentares, 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 musculo, muscle, muscle, derramares, pour, derramares, pour, chronograma, schedule, chronograma, schedule, cintura, waist, cintura, waist, bahia, bay, bahia, bay, ganhar, earn, earn, frentes, forward, frentes, forward, mistério, mystery, mistério, mystery, secretário, secretary, secretary, fornecem, supply, supply, fornecem, supply, preambular, wander, preambular, wander, amarbo, bitter, amarbo, bitter, chronograma, 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 schedule, cintura, 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 waist, bahia, bahia, bay, ganhar, ganhar, earn, earn, frentes, 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 forward, mistério, 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 mystery, secretário, 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 fornecem, 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 supply, preambular, 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 wonder, amarbo, 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 Bitter, cronograma, schedule, cronograma, schedule, cintura, waist, cintura, waist, bahia, bay, bahia, pay, bay, ganha, earn, ganha, earn, ganha, earn, 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 frentes, forward, frentes, forward, Mistério. Mystery. Mystery. Secretário. Secretary. Secretário. Secretary. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Preenbular. Wander. Preenbular. Wander. Amarbo. Bitter. Amarbo. Bitter. Editar. Edit. 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 Ambrontar. Frighten. Ambrontar. Frighten. Inventar. Invent. Invent. Nativo. Native. 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 Projeto. Project. 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 Sessão. Section. Sessão. Section. Andorinha. Swallow. Andorinha. Swallow. Advertir. Advertir. Warn. Warn. Quadra. Lock. Quadra. Lock. Cultura. Culture. Culture. Editar. Editar. Edit. Ambrontar. Ambrontar. Frighten. Inventar. Inventar. Invent. Nativo. Nativo. Native. Projeto. Projeto. Project. Sessão. Sessão. Section. Andorinha. 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 Swallow. Advertir. Advertir. Warn. Quadra. Quadra. Lock. Cultura. Cultura. Culture. Editar. Edit. Edit. Editar. Edit. Ambrontar. Frighten. Ambrontar. Frighten. Inventar. Invent. Inventar. Invent. Nativo. Nativo. Native. Native. Projeto. Project. 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 Sessão. Section. Sessão. Section. Andorinha Swallow Andorinha Swallow Advertir Warn Advertir Warn Quadra Lock Quadra Lock Culture 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 Efeito 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 Efect Combestível Fuel Combestível Fuel Envolver Envolve Envolve Nature 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 Propriedade Property Property Selecionar Select Select Jurar Jurar Swear Jurar Swear Desperdício Waste Desperdício Waste Pedir emprestado Borrow Borrow Pedir emprestado Borrow Derrota Defeat Derrota Defeat Efeito 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 Combestível 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 Fuel Envolver 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 Involve Nature 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 Propriedade Propriedade Property Selecionar 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 Jurar Jurar juro Jurar Swear Desperdício 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 Waste Pedir emprestado. Derrota. Defeat. Efeito. 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 Combustível. Fuel. Combustível. Fuel. Envolver. Involve. Envolver. Involve. Nature. 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 Propriedade. Property. Propriada. Property. Selecionar. Select. Selecionar. Select. Jurar. Jurar. Swear. Jurar. Swear. Desperdício. Waste. Desperdício. Waste. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Derrota. Defeat. Derrota. Defeat. Eleger. Elect. Eleger. Elect. Função. 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 Joalheria. Jewelry. 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 Por pouco. Nearly. Por pouco. Nearly. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Sério. Serious. Sério. Serious. Terrível. Terrible. Terrible. Terrível. Terrible. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Breve. Breathe. Breve. Breve. Defendir. Defender Defend Eleger Eleger Elect Função Função Function Joalheria Joalheria Jewelry Por pouco Por pouco Nearly Orgulhoso Orgulhoso Proud Sério Serious Terrível Terrível Terrible Arma Arma Weapon Breve Breve Defender Defender Defend Eleger Elect Eleger Elect Função 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 Joalheria Joalheria Jewelry 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 Por pouco Nearly Por pouco Nearly Orgulhoso Proud Orgulhoso Orgulhoso Proud Proud Sério Serious 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 Terrible 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 Arma Arma Weapon Weapon breve, 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 defender, defend, defender, defend, eutrónicos, electronics, eutrónicos, electronics, junção, joint, junção, joint, ocorrer, occur, ocorrer, occur, provar, prove, provar, prove, sombra, shade, sombra, shade, garganta, therote, garganta, therote, chorar, weep, chorar, weep, empregar, employ, empregar, employ, geral, general, 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 junior, 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 eutrónicos, 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 electronics, junção, junção. Joint. Ocorrer. Ocorrer. Provar. Provar. Prove. Sombra. Sombra. Shade. Garganta. Garganta. Throat. Chorar. Chorar. Weep. Empregar. Employ. General. 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 Júnior Júnior Electrónicos 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 Junção Joined Junção Joined Ocorrer Ocorrer Provar Prove Prove Sombra Shade Garganta Throat Garganta Throat Chorar Weep Chorar Weep Empregar Employ Employ Empregar Employ General 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 Junior 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 Punir Punish Punir Punish Ao longo Throughout Sussurro 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 Whisper Capacidade Capacity Capacidade Capacity Exigem Demand Exigem Demand Incentivar Encourage Incentivar Encourage Geração Generation Geração Generation Conduzir 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 Lead Opinião Opinion Opinião Opinion Compra Purchase Compra Purchase Venir Venir Punish Ao longo Ao longo Throughout Sussurro Sussurro Whisper Capacidade Capacidade Capacity Capacidade Exigem Exigem Demand Incentivar Incentivar Encourage Geração Geração Generation Conduzir Conduzir Lead Opinião Opinião Opinion Compra Compra Purchase Venir Punish Venir Punish Ao longo Throughout Ao longo Throughout Sussurro Whisper Sussurro Whisper Capacidade Capacity 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 Exigem Demand Exigem Demand Incentivar Encourage Incentivar Encourage Geração Generation 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 Conduzir Conduzir Lead Son Opinião. 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 Compra. Purchase. Compra. Purchase. Vergonha. Shame. Vergonha. Shame. Justa. Tight. Justa. Tight. Disposto. Willing. Disposto. Willing. Carreira. Career. Carreira. Career. Negás. Deny. Negás. Deny. Inimigo. Enemy. Inimigo. Enemy. Globo. Globe. Globo. Globe. Magra. Lean. Magra. Lean. Qualidade. Quality. 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 Stunt. Shelf. Shelf. Stunt. Shelf. Vergonha. 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 Shame. Justa. 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 Tight. Disposto. Disposto. Willing. Carreira. Carreira. Career. Negás. Negás. Deny. Inimigo. 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 Enimigo. Globo. 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 Magra. Magra. Lean. Qualidade. Qualidade. Quality. Estante. 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 Shelf. Vergonha. Shame. Vergonha. Shame. Justa. Tight. Justa. Tight. Disposto. Willing. Disposto. Willing. Carreira. Career. Carreira. Career. Negás. Deny. Negás. Deny. Inimigo. Inimigo. Enemy. Inimigo. Enemy. Globo. Globe. Globo. Globe. Magra. Lean. Magra. Lean. Qualidade. Quality. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Tchau.